Música Salve galera, tudo certo com vocês? Eu espero que sim! Bom pessoal, a EA tinha prometido novidades para o mês de agosto com relação a versão para celular de FIFA 17 E ela não nos decepcionou, a nova versão do game chega em setembro e dezembro de 2016 E se chamará apenas FIFA Mobile e terá versões para Android, iOS e Windows 10 Durante um evento realizado pela EA na Gamescom 2016 Um dos produtores do jogo deu entrevista a uma live stream realizada e disse que FIFA Mobile chegará neste outono para Android, iOS e Windows 10 E vai oferecer uma experiência única, futebolística, renovada, concebida para aqueles jogadores Que gostam do título FIFA enquanto se move ou interage com outros jogadores Características como Attack Mode vai oferecer aos fãs uma maneira rápida e divertida de jogar partidas em turnos O jogador poderá escolher entre jogar uma partida completa ou apenas coordenar alguns lances A jogabilidade está completamente reimaginada O novo criativo Attack Mode São rápidos e emocionantes jogos baseados em turnos em que o jogador terá que jogar apenas com as chances de ataque da sua equipe para cada tempo Antes de passar o jogo para o seu adversário fazer o mesmo Explicou um dos responsáveis pela produção do game Bom pessoal, agora vamos fazer o pré-registro de FIFA Mobile Eu deixei o código QR aqui, ou se você preferir tem também o link lá na descrição do vídeo Onde você clica e vai ser redirecionado aqui para a Google Play na página de FIFA Mobile E lá você vai encontrar esse botão aí, fazer pré-registro É muito simples, você dá um clique em pré-registro Fazer pré-registro Aí vai abrir essa mensagem aí dizendo que você será avisado sobre o lançamento do app Compartilhe essa novidade com seus amigos Basta apenas você clicar em Entendi Ou se você quiser compartilhar com seus amigos, não tem problema, é só clicar em Compartilhar Eu vou clicar em Entendi E muito bem, eu já estou registrado aqui então Para receber a notificação de quando o FIFA Mobile sair para Android Vai chegar a notificação no celular Dizendo lá que o FIFA Mobile está disponível E que eu já posso fazer o download Bacana né? Então é isso, se você gostou do vídeo Deixe seu like Se for novo por aqui, seja bem-vindo Tem vídeo novo toda semana Geralmente faço três Essa semana eu fiz cinco Um por semana Valeu a pena Então eu já desejo, agradeço a todos que assistiram todos os vídeos aí durante a semana aí Valeu mesmo Tenho um ótimo fim de semana a todos E que Deus esteja sempre com vocês E é claro, te espero no meu próximo vídeo Então, fiquem com Ele Deus sempre Fui! Tchau, tchau! Música Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti